Alguém perguntou, algum de vocês poderia me dizer quando foi o momento em que vocês pensaram, né? Cheguei na prosperidade. Cara, eu sempre quando alguém me pergunta isso, na hora, né? Já me vem, talvez, né? Para muitos pode ser assim, ah, quando eu comprei uma coisa, nossa, extraordinária, e tal, tá? Para mim, particularmente, e aí foi esse o sinal quando, cara, eu entendi. Eu entendi, é o que o Gamaral falou, expandiu. Aquilo que eu tanto estudei, entrou na minha mente. Aquilo que eu tanto li nos livros, aquilo que eu tanto vi nos vídeos, entrou na minha mente. Foi em uma situação que eu estava financeiramente bem mal, bem mal mesmo. E tinha que fazer, né? Chegou a época lá de fazer compra de supermercado e não tinha. Não tinha como fazer uma compra de supermercado. E aí, o que eu tinha, dinheiro, era para comprar as coisas básicas. Papel higiênico, sabonete, creme dental. E o que era o normal, né? O que é o normal quando você está numa situação ruim assim? É você reclamar, chorar, espernear, pôr a culpa em alguém, qualquer coisa desse tipo, né? E era, obviamente, o que eu fazia antes. Até que, em um determinado dia, que eu fazia lá o meu caderno da gratidão, inclusive... Deixa eu ver se ele está por aqui. Depois, quando um de vocês estiver falando, vê se eu acho ele aqui. Esse, que é o mais antigo, que eu guardo ele, assim... Foi uma coisa que eu aprendi, que você tinha que agradecer por tudo, mesmo quando as coisas estivessem ruins. Era uma coisa que não fazia sentido no início. E se a gente for olhar, talvez para muitos não faça sentido, né? Como assim eu vou agradecer que está ruim? Mas quando a consciência expande, você entende. Eu fiz isso, né? Então, estava na situação, tinha lá para comprar isso. E eu escrevi lá nesse caderno da gratidão, né? Sou grato e muito feliz por ter dinheiro suficiente para comprar isso, isso e isso e isso. Cara, quando eu fiz isso, eu senti, assim, uma coisa inexplicável. É como se caísse um véu, assim, sabe? Nossa! Cara, como assim? Eu estou na merda aqui e estou agradecendo por isso. Como assim? Para mim, esse foi o dia, assim, mais importante da minha vida nesse sentido. Na questão de expansão, na questão financeira. Porque foi aí que, cara, caiu a ficha. Então, para eu ter mais, eu tenho que agradecer. Se eu ficar reclamando pelo que eu não tenho, as coisas pioram, tal, tal, tal. Toda aquela teoria eu consegui colocar na prática. Então, para mim, esse foi o sinal, foi disso. Mesmo numa situação ruim, eu consegui ficar tranquilo, agradecer e ir sabendo que as coisas melhorariam. E foi exatamente o que aconteceu. E foi o sinal, 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 foi o sinal,